de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e obter esclarecimento sobre o pregão realizado pela Secretaria de Educação para aquisição de câmeras fotográficas digitais, a contratação do Instituto Inhotim para desenvolver ações de capacitação dos servidores da Secretaria de Educação e sobre os constantes atrasos nos repassos de recursos para a área da educação, bem como o parcelamento de salário dos servidores. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Paulo Henrique Rodrigues, assessor da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação. Sila Fagundes de Carvalho, superintendente de Finanças. Bruno César de Castro Machado Borges, diretor de Tecnologias Aplicadas à Educação. Robson de Abreu Parreira, superintendente de Tecnologias Educacionais. e Cecília Cristina Rezende Alves, coordenadora da Educação Integral e Integrada, representando o Willand Sbertschneider, secretário em exercício de Estado de Educação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que evitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro, autora dos requerimentos que deram origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Diante dos atrasos, dos repassos, dos recursos, falo desse compromisso desse atual governo com os municípios, inclusive hoje está tendo uma paralisação dos prefeitos que estão desesperados, sem saberem até o que fazer, como fazer, com essa falta de recursos na área da saúde, na área da educação, que está muito grave. Hoje nós estamos com prefeitos paralisando as suas atividades, prefeitos hoje que não estão conseguindo pagar os seus salários, o transporte escolar completamente comprometido. Então nós pedimos essa audiência, vários acontecimentos têm acontecido no Estado, não somente esse atraso, atraso do parcelamento do salário dos servidores, mas aconteceu essa questão do pregão, que nós gostaríamos de saber informações de vocês, que é aquele pregão 34, que foi denunciado aqui na Casa pelo deputado Fabiano Tolentino, aquisição de 3.888 máquinas fotográficas. Então nós gostaríamos de saber, no momento de crise, que hoje nós vemos até o atual governo culpando os inativos, aqueles que deram a vida para construir esse Estado, sendo culpados pela crise? Ou será que foi incapacidade administrativa? Então, quando nós fomos aqui pelo deputado, denunciado no valor de mercado, R$ 1.800,00, e a secretaria no pregão por R$ 3.800,00, eu gostaria de saber qual foi o motivo que levou este pregão, se este pregão foi realmente concretizado esta compra, dessas 3.888 máquinas fotográficas. Acho que, comprando no valor de mercado, seria uma média de quase R$ 7 milhões, comprando no preço do pregão, mais de R$ 14 milhões. Acho que é muito dinheiro nesse momento de crise, momento de dificuldade que está passando, então nós gostaríamos de saber informações, primeiro, a respeito deste pregão. A presidência pergunta aos convidados se eles estão de acordo, para que eu faça a terceira parte da ordem do dia, que é a aprovação de um requerimento. Tem algum problema? Não? Ok. Então... Passe-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rogério Corrêa. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado em Belo Horizonte, de pedido de providências para alteração do artigo 6º do decreto 47.000, de 18 de 5 de 2016, de forma que seja suprimido o limite de 31 de dezembro de 2018, para que os servidores desligados do Estado, em 31 de dezembro de 2015, e nomeados em virtude de concurso público realizado pelo Poder Executivo Estadual, para o cargo de carreira integrante do quadro de pessoal em que estiverem lotados, possam apresentar, para cumprimento de requisito para a posse, atestado médico emitido por profissional de sua escolha. Requer ainda que o benefício seja estendido aos candidatos selecionados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação. Edital, Secretaria de Estado de Educação, nº 7, barra 2017, de dezembro de 2017. A senhora vai pôr em discussão. O requerimento... Em votação, o requerimento. Para encaminhar. Para encaminhar, o deputado Duarte Bechim. Senhora Presidente, deputada Celis Laviola, senhora deputada Ione Pinheiro, ilustres convidados aqui presentes, é do conhecimento de todos, e acredito daqueles que estão aqui presentes, da nossa luta em favor dos servidores atingidos pela Lei 100. Inúmeras foram as tentativas aqui de poder que esse ambiente num dia surgisse, que essa lei fosse considerada pelo Supremo desautorizando que ela prevalecesse. E hoje, aqui com esse requerimento, eu vejo a possibilidade de diminuir o sofrimento e os prejuízos das pessoas atingidas pela declaração de inconsolididade da Lei 100. É um requerimento que dá a essas pessoas a oportunidade de buscarem aí no seu médico, em detrimento do exame, que ele não seja vencido em 2018 e que seja aberto sem uma data limite. O que eu queria ponderar da nossa preocupação de deixar aberto sem nenhum limite, e isso possa até mesmo, ao invés de ajudar totalmente, trazer alguma dificuldade. Eu queria propor, o deputado Rogério Corrêa chegou, foi o autor do requerimento, eu estou discutindo, secretário, a possibilidade de, ao invés de deixar em aberto 2018, proporia até 2019, com a possibilidade de se prorrogar por mais 360 dias, porque em dois anos, dá para todo mundo adequar e buscar a lei. nós teríamos 2019 mais 2020, para não ficar aberto. O requerimento de vossa excelência é importantíssimo, momentoso, estamos num momento de aflição, muitos empregados, essas pessoas atingidas pela Lei 100, teriam ainda, além de seis meses de 2018, mais dois anos, até 2019, prorrogado por igual período, então nós teríamos até 2020, caso haja necessidade. Mas eu quero registrar aqui, além do nosso pedido de emenda, os parabéns à vossa excelência, pela iniciativa. Nós estamos caminhando para o final desse nosso mandato, vai ficar para o pessoal da Lei 100 uma outra porta aberta, para que eles busquem o seu direito, e está aí a lei assistindo a eles por mais dois anos. Então a emenda, deputado Rogério Corrêa, de nossa autoria, é que ela possa prevalecer, ao invés de 2018, até 31 de 12 de 2019, prorrogado por igual período, caso haja necessidade, mais dois anos. É a nossa emenda, mas quero registrar os meus parabéns e dizer da alegria de poder participar dessa votação. Com a palavra para encaminhar, deputado Rogério Corrêa. Deputada Celise Laviola, nossa presidenta da Comissão de Educação, um prazer estar aqui na reunião com você, deputada Ione Pinheiro, Duarte Bechir. Quero agradecer a deputada Celise Laviola, como presidente da comissão, por encaminhar já a votação do requerimento, que protocolei apenas no dia de ontem. Mas, como disse o deputado Duarte Bechir, ele é um requerimento que tem urgência. Está havendo um entendimento, por parte da Secretaria de Educação, que os que fizeram o concurso de 2017-2018 e são oriundos da Lei 100, não teriam o direito, pelo atual decreto 47.000, de fazer, de ter o direito que está previsto na lei de não necessitar de fazer a perícia e, sim, levar os seus atestados de outros médicos etc. Enfim, resumindo, até para que o telespectador possa entender direito, às vezes a gente fala do assunto como se tivesse todo mundo entendido, e, às vezes, são coisas polêmicas que não estão ao alcance de todos a informação. é que as professoras e trabalhadoras de educação que eram da Lei 100, trabalharam no Estado há muito tempo e, por trabalhar, já tinham, evidentemente, prestado serviço e, como designadas durante todo esse período, estavam aptas a exercer o magistério. Quando elas passam no concurso, elas têm que fazer a perícia oficial. E, às vezes, a perícia oficial detecta algum problema, em especial de voz, e ela acaba não sendo efetivada. Passou no concurso e não é efetivada. É doloroso, porque ela já tinha sido efetivada, veio o STF, não permitiu que ela continuasse efetivada e, agora, ela passa no concurso, não sei o que fiz da nada, já estava trabalhando. Então, a essas nós demos a garantia. Foi uma lei aprovada por unanimidade, por nós todos, deputados, foi uma emenda que eu, na época, ofereci, todos nós aprovamos, no sentido de que essas professoras e trabalhadores, especialistas, não precisassem de fazer, portanto, esta perícia oficial. Ela leva um atestado médico, que não, o da perícia oficial. E, com isso, ela já está apta a assumir como nomeada naquele concurso. Isto, essa lei aprovou sem colocar período. No decreto se estabeleceu este período até dezembro deste ano. E a Secretaria da Educação está tendo um entendimento que isto valia para os concursos anteriores, mas não para este concurso de 2017. Eu até não entendo assim, do ponto de vista da lei, mas este tem sido o entendimento e a orientação. Nós, então, estamos solicitando ao governo, já que há essa dúvida, se vale para este concurso ou não vale, que altere, então, o decreto, reconhecendo que, para este concurso, também prevalece o mesmo entendimento que estava tendo antes. E, mais do que isso, se forem chamados, independente do prazo, sendo lei 100, e de outros concursos também, já estaria válido para todo mundo. Então, o requerimento coloca para todos. Agora, é claro que, se o governo atender isto, reconhecendo este concurso e garantindo mais dois anos, já é um avanço. embora eu preferia deixar, deputado de Bestirro, o requerimento mais aberto, porque garante para outros professores de lei 100 que possam ir fazer outro concurso, também esse mesmo direito, já que valeu para os outros que eram lei 100 em concursos anteriores, que tenha validade para sempre, vamos dizer assim, para quem foi lei 100. Seria esse o sentido do requerimento. Só uma parte. É porque, permanecendo em aberto uma lei que já funciona, nós não daríamos a ela a mesma disposição que ela encontra hoje. Olha a fala de dezembro de 2018. Então, nós estamos... Decreto. Nós estamos sugerindo que esse decreto seja para 2019, prorrogado por igual período, mas não vamos, se Deus quiser, tem gente aqui que vai continuar, talvez a gente continue, e vai ter tempo de brigar. É para ter uma data... O requerimento meu não coloca data. Então, se for 2021, 2022, e tiver alguém de lei 100, que ainda vai ser chamado de concursos, poderia também estar contemplado. Isso. Eu preferia deixar desta forma para que a gente não tenha que, no futuro, ver se outra pessoa de lei 100 esteja neste processo e não seja atendida, e a gente tem que prorrogar novamente. Mas eu digo que o que você... A minha é só uma sugestão. Se o governo achar que é necessário colocar uma data, pelo menos tenha validado até 2020, eu concordo com a vossa excelência. Mas se puder ficar, por tempo indeterminado, melhor para aqueles que são da lei 100, porque tem a garantia, a qualquer época, que fizer necessário. Mas o requerimento, ele é importante, porque o que nós precisamos mesmo, eu pediria, deputada Celise, é que nós, que vossa excelência, como presidente da comissão, pudesse solicitar na Secretaria de Planejamento e Educação e ao governador uma rapidez para que esse novo decreto, ele seja, para que haja modificação no decreto, e seja já feito outro decreto. Porque, se não fizermos outro decreto, esta semana, por exemplo, nós já vamos ter professoras que eram da lei 100, que vão estar já com a perícia marcada. Então, esta semana, semana que vem, tem muitos com a perícia marcada. Se o decreto continuar com esse entendimento, que ele não vale para o concurso de 2017, muitos que estão na lei 100 vão poder perder agora. Então, precisava de ser um novo decreto feito com rapidez. Eu pediria, vossa excelência, se pudesse encaminhar esse documento, mesmo que ainda mais informalmente, a comunicar a aprovação dele. e pedia ao secretário de Planejamento e Educação para agilizar, agilidade nesse decreto, eu hoje conversei com o chefe de gabinete na Secretaria de Planejamento. Ele disse que eles já estão estudando e que estão querendo agilizar. Mas, claro, que um telefonema de vossa excelência, como presidente da comissão, ajuda a agilizar esse decreto. Então, eram essas as palavras que eu queria, agradecendo mais uma vez, vossa excelência, pela colocação e votação do requerimento. Eu também quero dizer, o deputado Rogério, parabenizá-lo pela apresentação do requerimento, dizer da importância que ele tem e da nossa preocupação também nesse sentido. Com certeza, já vou pedir à assessoria que agilize o mais rápido possível a correspondência a ser enviada para o governo do Estado. Eu gostaria de indagar ao deputado Duarte Bechis se ele pretende manter a emenda apresentada. Senhora Presidente, eu creio que sim, porque nós estamos substituindo, pedindo a substituição de um decreto já existente que estabelece uma data. 31 de 12 de 18. Nós estamos propondo que ela seja alterada para 31 de 12 de 19 e ainda que seja, que possa ainda ser revalidada por mais 360 dias, caso haja necessidade. Então, a ideia do requerimento é extraordinária e a possibilidade dessa data vai de encontro com o decreto existente hoje. Nós estamos na mesma direção. Certo. Com a palavra para encaminhar o deputado Ione Pinheiro. Queria parabenizar o deputado Rogério pela iniciativa. Acho que a justiça que nós estamos fazendo com os servidores da educação, principalmente esses que foram atingidos pela Lei 100. Mas, deputado, só queria falar uma coisa. Esperar a rapidez desse governo é difícil. O senhor vai me desculpar. Nós estamos vendo hoje é um governo devendo mais de 8 bilhões, Duarte, mais de 8 bilhões aos municípios. Os municípios estão sofrendo, gente. Estão paralisando hoje com comprometimento para a educação e para a saúde do povo mineiro. Isso é coisa séria que está acontecendo em Minas Gerais. Mas, estou de acordo, viu, Duarte Becher, deputado Duarte Becher, com esta emenda, nós temos que dar mais garantia e deixar sempre mais claro, sermos mais objetivos para maior efetividade do decreto. que é a nossa audiência. Pois é, mas eu acho que é muito importante esse assunto que nós estamos tratando, principalmente hoje está acontecendo um manifesto aqui em Minas Gerais. Os prefeitos estão em desespero. Então, deputada Celise, eu peço a senhora não vamos tirar hoje a televisão, tem que ficar aqui, nós temos que ficar aqui junto com os nossos prefeitos, nós temos prefeitos guerreiros, lutadores, estão sofrendo, gente. Não estão conseguindo nem pagar o salário dos professores, é coisa séria. Saúde comprometida. Olha, esse dinheiro é de direito, é previsto na Constituição, não é favor nenhum não que o governo está fazendo. Chega, chega desse confisco. Ok, deputado Ione. Em votação, o requerimento salvo emendas. Senhoras e deputadas, senhoras e deputados, que eu aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda apresentada pelo deputado Duarte Bechir. Senhoras e deputadas, senhoras e deputados, que eu aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de votos, senhor presidente. Declaração, vai para a palavra para a declaração de votos, o deputado Duarte Bechir. Senhora presidente, eu acho que você tem que parabenizar quem merece. É um requerimento importantíssimo que foi aqui apresentado. Parabenizar o ilustre secretário dessa casa, deputado Rogério Corrêa, que abre uma alternativa para essas pessoas, um novo horizonte, por mais até dois anos e meio. Nós estamos aí em final de agosto. Eu acredito que o tempo seja suficiente, mas eu quero aqui dizer a vossa excelência, que inclui 2017, que caso não haja essa possibilidade, nós sempre vamos ter aqui vigilantes em favor dos servidores atingidos pela Lei 100, que sofreram tanto, são pessoas que, na sua grande maioria, adoeceram psicologicamente de terem perdido os seus empregos. É uma porta que abre, se Deus quiser, o reconhecimento, a luta em favor dos oriundos da Lei 100 não pode parar. Quero parabenizar a vossa excelência pela autoria do requerimento. E queria, ainda, senhora presidente, dizer aos nossos pares que nós vamos fazer uma audiência pública no dia 18 de setembro, porque nós teremos, no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E, no dia 18 de setembro, às 14h30, no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nós estaremos debatendo a implantação de um fórum permanente encabeçado pela Defensoria Pública do Estado, pelo Ministério Público e pelos membros da Comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que nós tenhamos em Minas Gerais um instrumento permanente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Nós queremos que a saúde, o transporte, o emprego, a educação sejam resguardados para as pessoas com deficiência que, hoje, em Minas Gerais, lutam com muita dificuldade para terem o mínimo desses direitos. Então, na semana em que o Brasil comemora a luta nacional da pessoa com deficiência, a Comissão estará realizando no dia 18 de setembro esse importante debate na Assembleia Mineira. Eu queria aqui saudar a presença do amigo que veio de Canaã, o amigo Romeu. O Romeu é filho de um ex-prefeito, o pai foi ex-vice-prefeito, o senhor Pedro Batista Lima, ele também coordenou, trabalhou na Emater, foi vice-prefeito de 89 a 92, registrar aqui o nome, portanto, do senhor também vice-prefeito e do Romeu. Pedro Batista de Lima, o pai e o Romeu que é seu filho que visita hoje a Assembleia. Obrigado pela presença, pela visita. leve o nosso abraço a todos de Canaã, essa importante cidade da nossa Minas Gerais. Obrigado pela presença. A presidência agora passa a reunião com convidados. Retornamos, então, a deputada Ione, como autora do requerimento, fez as suas considerações iniciais. Eu gostaria de agradecer a presença dos técnicos aqui da Secretaria de Educação, dizer da importância que vai ter para a gente, a colocação de vocês, o tempo que a gente está esperando para ter esse retorno. Então, agradecer a presença de vocês para esclarecer os pontos. Isso é muito importante, essa interação entre o Executivo e o Legislativo. Deputada Ione, é muito importante para a gente e motiva o trabalho. Então, agora nós vamos passar a palavra para o Paulo Henrique Rodrigues, assessor da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Educação. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada, presidente dessa comissão, deputada Ione, propositora do requerimento. A primeira coisa, deputada, é o agradecimento da oportunidade de poder estar nessa casa que nós respeitamos muito, como uma casa legislativa importante, representação do povo mineiro, para tentar esclarecer as questões que foram colocadas no ofício. Com esse objetivo, deputada, nós fomos, foi deliberado pelo nosso secretário, o conjunto aqui de assessores, cada um responsável pelas diversas áreas que têm interface com os temas colocados no requerimento. Então, conforme já disse a deputada, eu trabalho na área de recursos humanos, com o professor Davi, subsecretário de recursos humanos, a Cecília é a nossa coordenadora de educação em tempo integral, uma política pedagógica muito importante da atual gestão, eu acho que do conjunto da educação nacional, nós temos o Silas, que é responsável pela área de compras, a área de finanças da secretaria, que pode também nos ajudar nesse debate, principalmente em relação à questão que a senhora colocou relativa à aquisição das máquinas, e também relacionado a esse tópico, nos acompanha na casa o Robson e o Túlio, ambos da subsecretaria de tecnologia, que ajudou inclusive na construção das especificações técnicas que motivaram a aquisição das câmeras que estão colocadas na ordem do dia. Eu não quero me estender muito, deputada Celise, mas, como houve, nós começamos o debate aqui com uma discussão em torno dos ex-efetivados da Lei 100, eu não poderia deixar de mencionar aqui, nessa abertura, que, apesar, deputada Ione, de todas as dificuldades que nós estamos passando, é público e notório, essa casa conhece bem, principalmente do ponto de vista financeiro, na educação, do ponto de vista da política de recursos humanos, de novo, ressalvando todas as dificuldades, nós tivemos avanços bastante significativos, inclusive com uma participação deputada muito grande dessa casa. Quando essa casa aprova a lei lá de 2015, a 21.710, que permitiu alguns ganhos efetivos para a categoria dos educadores, não só professores, mas os demais carreiras também da educação, nós somos muito gratos por isso. Eu acho que um outro grande avanço que é importante a gente citar nesse momento, nós tivemos, até agora, agosto de 2011, 56 mil nomeações no Estado. Seguramente, uma parte significativa desses colegas que estiveram na Lei 100, agora estão, entraram no Estado pela oportunidade do concurso. Então, essa política de valorização de recursos humanos que nós tivemos, em que pese todo esse cenário de constrangimento financeiro, é algo que acho que a gente tem que ressaltar, inclusive porque essa casa é muito parceira nas conquistas que nós tivemos. Uma outra coisa também, deputada Celise, nessa questão dos avanços, que eu acho que é caro a todos nós, é a grande quantidade de colegas que conseguiram terminar o seu processo de afastamento para a aposentadoria e foram aposentados nesse período. Para a senhora ter uma ideia, nós tínhamos, em 2014, 27 mil servidores aguardando a aposentadoria. Relatos de pessoas, inclusive, que, às vezes, faleciam antes de conseguir a sua aposentadoria. E, a partir de uma política muito direcionada à diminuição desse estoque, hoje nós estamos apenas com 12 mil pessoas aguardando o seu processo de aposentadoria. Então, nessa área que me cabe mais proximamente, eu acho que, realmente, a gente deve ressaltar alguns desses ganhos que são significativos. Eu queria, deputada, se houver acordo da mesa, passar, primeiramente, a fala para Cecília, porque todo o nosso investimento, deputado Ione, está muito voltado para a questão pedagógica, obviamente. É o objetivo, o princípio da Secretaria de Educação, cuidar de uma educação de qualidade para os nossos alunos. Nesse sentido, como a Cecília fala do ponto de vista pedagógico, eu gostaria, Cecília, se pudesse, para você mostrar, nos apresentar esse arcabouço pedagógico que justificou, seja a aquisição das máquinas, mesmo o processo de formação dos professores e dos alunos relativo ao convênio do IOTIM. E, depois, aí volta a condução da senhora. Muito obrigado, eu agradeço. Eu vou passar a palavra, então, para Cecília Cristina Rezende Alves, coordenadora de Educação Integral e Integrada. Bom, eu não preciso deixar de dizer que é um prazer estar aqui e poder falar da nossa política estadual de educação, que, em 1º de agosto do ano passado, foi agraciada com o decreto do nosso governador que instaura a política de educação integral e integrada como a gestão, a cerne, espinha dorsal da educação em Minas Gerais. E é nessa perspectiva de formação integral e integrada dos estudantes que nós estamos instaurando um projeto político pedagógico em cada escola que nos traz a possibilidade de construção e constituição cada vez maior de um currículo integrado em cada uma das nossas unidades escolares. E, ao falar de um currículo integrado nas unidades escolares, nós estamos falando da criação de possibilidades cada vez maiores de que nossos estudantes tenham acesso a instrumentos de alta tecnologia que permitam a produção e a constituição de comunicação, de informação, de gestão de informação. Então, Paulo, quando a gente fez, deputado Ione, as compras e a solicitação de compras de 3.888 máquinas fotográficas de alta tecnologia, nós fizemos exatamente a tentativa de chegar em todas as escolas estaduais na perspectiva de um campo de integração curricular que oferta aulas de oficinas de fotografia, comunicação, linguagens e mídias. E, para que a gente possa fazer uma compra que vai atender a essa materialidade de espaços de edição, de produção de vídeos, de fotografia, de constituição de filmes pelos estudantes e que possam abraçar todas as atividades ofertadas por seus professores, nós não podíamos ofertar um material qualquer e muito menos um material que não tivesse de forma tecnológica adequada. O Robson, o Bruno, vai poder nos esclarecer, mas o convite que fizemos foi para que a gente tivesse um equipamento que tivesse materialidade e durabilidade ao longo dos próximos cinco, seis anos, com certeza, na perspectiva de constituição de aulas e oficinas de fotografia que dissessem sobre um campo de integração que, na educação integral, é fundamental, que seja de novas linguagens, de mídias e de mediação. E aí, então, se instaura a necessidade de equipamento que dialogue com essas necessidades. A educação integral e integrada, então, ela traz a possibilidade de formação e de diálogos abertos com as áreas do conhecimento. E, por isso, nesse momento no nosso Estado, as escolas estaduais estão revendo e passam a rever os seus projetos políticos pedagógicos na perspectiva de tanto da ampliação da jornada de atendimento dos estudantes como na constituição cada vez maior de um currículo integrado que associe aquilo que a base nacional curricular comum traz com outras possibilidades, experiências e vivências dentro de oficinas de integração curricular. Quando a gente pensa nisso, eu também preciso fomentar cada vez mais uma formação de um professor que, na maioria das vezes, fez uma licenciatura na universidade e que não traz na sua formação esse viés pedagógico da educação integral e integrada. Era preciso, então, criar instrumentos que permitissem aos professores uma formação para a ocupação dos territórios, para a constituição e a construção de uma cidade educadora. Aí, a necessidade de contratação de um espaço museal, um espaço de diálogo com a cidade de apropriação. E aí, Minas Gerais é privilegiada, porque temos em nosso território o maior museu a céu aberto da América Latina. E um museu que nos oferece, nesse momento, condições de formação para todos os profissionais, permitindo que esses profissionais, além de vivenciarem, de experienciarem o museu, também possam fazer transposições didáticas para as suas aulas. Nós temos hoje condições em Iotim de aportar uma aula de matemática a partir do acervo de Iotim, uma aula de ciências da natureza, de ciências humanas, de linguagens, a partir do acervo desse museu. Então, contratamos uma formação que fazia exatamente esse diálogo com as áreas do conhecimento de cada uma das nossas escolas aportadas pela Base Curricular Nacional Comum. Essa formação atinge diretamente mil professores, nove mil e seiscentos estudantes, portanto, é uma formação de altíssimo impacto dentro da região metropolitana de Belo Horizonte e, sobretudo, numa região metropolitana de Belo Horizonte para quem nunca teria, talvez, condições de chegar em Iotim. Porque, nesse momento, estamos levando em Iotim 10 mil estudantes e professores estudantes, quase 10 mil professores estudantes de zonas de vulnerabilidade social altíssimas da nossa região metropolitana, espaços de escolas de IDH situadas em bairros cujo IDH seja um dos menores da nossa região metropolitana. Então, estamos levando em Iotim quem, efetivamente, é um público que dificilmente teria condições de estar ali e aportar os conhecimentos que o museu traz. Então, a gente, na perspectiva da formação integral e integrada, da constituição de um projeto político-pedagógico de formação integral que constitui a política e a espinha dorsal dessa gestão, a gente tem muito orgulho dessa formação que prevê não só o transporte e o deslocamento desses professores ida e volta, a alimentação de professores e estudantes, o material didático que eles vão colocar e a possibilidade desse professor voltar ao museu com seus estudantes para efetivamente fazer uma aula de integração curricular com aquilo que ele aprendeu. Então, a gente está aqui disponível para poder abrir o debate, para discutir as possibilidades e para poder mostrar o que essa formação e essa compra impactam no dia a dia no exercício do projeto político-pedagógico das nossas escolas. E quero ressaltar mais uma vez que ela está chegando para os estudantes que nunca tiveram ou teriam oportunidade nesse momento de estarem em Iotim. Ok? É a parte. Quero falar. Você não vai deixar para depois? Não. Nós agradecemos a Cecília pela sua manifestação e a deputada Ione gostaria de fazer o uso da palavra. Cecília, eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui questionando essa questão do Iotim. Primeiro que eu sou da região metropolitana e eu sei o tanto que nós somos sofridos. É um povo sofrido. Eu acho que é a oportunidade mesmo, não só da botânica, da arte, aquilo ali é inquestionável. O que eu estou querendo questionar é outra coisa, eu quero saber o preço dessa máquina, porque uma máquina que foi orçada no valor de mercado por R$ 1.800, o Estado está comprando ela por R$ 3.800. O que eu quero questionar é que quanto ao Iotim também, nós sabemos que houve aquele plano de regularização de créditos tributários que ajudou muito o Iotim, redução da dívida, transferência da obra, que foi transferência da obra do dono do museu para o Estado, não é mesmo? O que eu quero questionar é a inexigibilidade de licitação contratando o Iotim por mais de R$ 2 milhões. Eu quero questionar no momento de crise que nós estamos vendo o parcelamento dos salários. Eu tenho visitado escolas, eu tenho ido nas escolas, tenho visto escolas quebradas, sem carteiras escolares, sem merenda escolar. Eu quero questionar é o outro lado. Aqui, eu quero deixar bem claro para você que eu não posso, por exemplo, lá na minha cidade, Ibirité, tem a fundação Helena Tipof. Eu acho que ela poderia até ser mais bem aproveitada como abertura de um espaço para capacitação de professores, para os próprios alunos. A história de Helena Tipof é uma mulher guerreira, uma mulher que eu falo que chegou, olha que ano que ela chegou aqui no Brasil, que ela chegou em Ibirité. Eu acho que aquilo ali é inquestionável, a capacidade dessa mulher. O que eu quero deixar bem claro é que eu estou questionando, gente, será que a qualidade, como é que está a nossa educação? Você acha que melhorou a qualidade da educação atualmente no nosso Estado? Sabe? Eu quero questionar, gente, é o momento que nós estamos passando, porque eu tenho visitado escolas. Olha, aquele um milhão de kits escolares, me perdoe, mas aquilo não é kit. Eu vi as professoras, diretoras, a gente não tendo coragem de repassar para os alunos. Isso é coisa séria. Então, qual o valor desse kit? Nós já estávamos convidando vocês, já foi o primeiro requerimento, quero até agradecer ao secretário de Educação por vocês estarem aqui hoje, porque nós já tínhamos mandado os outros requerimentos. Infelizmente, o secretário da Fazenda e o secretário... de Planejamento, não estão presentes. Mas eu acho que nós temos que esclarecer para a comunidade, para o povo mineiro, gente, isso é questão até de respeito, acho que é questão de respeito com o dinheiro público e com o povo mineiro. o que eu estou questionando é exatamente essa questão, o valor. Eu quero saber o valor. Por quê? Olha, momento de crise, uma máquina que custa no mercado, R$ 1.800,00, ela ser adquirida por R$ 3.800,00, quando poderia gastar praticamente quase R$ 7 milhões, gastou mais de R$ 14 milhões. Foi efetivada a compra? Foi? Entendeu? Então, essas questões que eu estou aqui questionando, quero deixar bem claro, que eu sei, essa capacidade técnica, para mim, é inquestionável, e da utilidade. Só que eu estou questionando, no momento, o valor. Eu quero questionar bem claro o valor. E a questão do IOTI, não pelo IOTI, pelo contrário, aquilo é um espetáculo. Mas, no momento de crise, nós não temos dinheiro para pagar professores, estamos vivendo uma crise. Quando também foi colocado pelo... É Paulo, não é, Paulo? Muito bem colocado. Eu até gostaria de saber, porque a gente sabe que esse pessoal da Lei 100, gente, eles sofreram muito aqui. O Estado, quando precisou, chamou eles, como dizem, eles trabalharam, eles serviram. E depois, de um dia para o outro, gente que deu 15 anos, 20 anos, não é fácil para eles, isso que aconteceu. Quantos, você tem noção de quantos efetivaram através de concurso? Depois, se você pudesse nos informar, só para nós termos... Eu gostaria de dizer, deputada Leone, que os outros ainda terão e talvez esses questionamentos venham respondidos na fala. Então, seguindo o ritmo normal da reunião com convidados, nós vamos ouvir os convidados e, no final, fazer todos os questionamentos, porque aí vai poder retornar para eles responderem ao debate. Então, a palavra retorna para o Paulo Henrique Rodrigues, assessor da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, Secretaria de Estado de Educação. Eu gostaria, Paulo, de pedir que você utilizasse o tempo máximo de 10 minutos para as suas considerações. Deputada, eu nem propriamente vou fazer o uso da fala. Eu gostaria que os colegas, o Robson e depois o Silas, pudessem tratar agora, porque eu acho que eles respondem o cerne das questões colocadas pela deputada Ione. Pode ser? Eu passo a palavra, então, para o Robson de Abreu Parreira, superintendente de Tecnologias Educacionais. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputada Celise, deputada Ione. É um prazer estar aqui participando desse debate. Só para complementar um pouco, porque eu vou entrar na questão tecnológica, para a gente chegar que o Silas vai colocar a questão contratual, como chegou a esse valor. Quanto a demanda chegou até nós, da superintendência de tecnologia, a gente tem uma preocupação muito grande em estar adquirindo equipamentos que possam garantir, ter um tempo de uso, na verdade, e possa ser um equipamento que atenda à necessidade do demandante. Então, nós levantamos, fizemos algumas pesquisas de mercado, pesquisas relacionadas a equipamentos, no caso, câmeras fotográficas, uma especificação que realmente ia atender. Então, levamos em consideração, inclusive, o preço. E essa especificação que foi escolhida foi uma especificação que realmente atende hoje a demanda da superintendência de ensino para atender o projeto de escola aberta, escola polen, educação integral. E esse preço, na verdade, o Silas vai detalhar daqui a pouco, na verdade, não foi só a câmara que foi adquirida. A gente adquiriu, além disso, a manutenção também do equipamento e também a entrega desse equipamento lá na escola. Então, foram esses itens que compôs o valor total. Realmente, essa câmara tem um valor de varejo, um pouco diferenciado, mas, quanto ela é fornecida para o Estado, tem um valor que é um valor que é composto com os demais itens. Então, além da câmara fotográfica, a gente colocou também a questão da entrega desse equipamento na escola, a garantia desse equipamento. Então, considerando que são 3 mil e poucas escolas espalhadas no Estado, então, é uma logística um pouco mais complicada. Então, provavelmente, o fornecedor, ao compor essa proposta, esse orçamento, ele, com certeza, fez algumas considerações relacionadas à distância, à questão de seguro, ao enviar esse equipamento, se ocorrer algum dano, provavelmente, esse equipamento tem que ser coberto para um seguro. Levou em consideração também, a gente levou em consideração também a questão do suporte, por exemplo, a gente manda equipamento desse valor para a escola e esse equipamento apresenta algum tipo de defeito, a escola também fica impossibilitada a encaminhar novamente esse equipamento para o suporte, talvez ela não tenha essa condição, mas a gente colocou isso já na nossa proposta que é um serviço que será prestado pelo fornecedor, pela empresa vencedora, então, se qualquer defeito que tiver no equipamento, é só ligar a empresa e vai até o local, recolhe o equipamento, faz a manutenção e devolve o equipamento para o local. Então, todos esses itens compôs o valor final desse equipamento. Então, a nossa preocupação a respeito da questão tecnológica é justamente garantir essa patronização e também ter um equipamento que tenha um retorno financeiro, um equipamento que vai atender a secretaria e não cai em desuso por pouco tempo de uso. A gente tem um equipamento que possa ser utilizado em torno de quatro ou cinco anos. Então, essas são algumas considerações que eu gostaria de fazer. O Silas vai detalhar melhor como ocorreu esse processo de compra, como chegou a esse preço através dessa especificação. Então, gostaria de passar a palavra aqui para o Silas para ele dar continuidade. Eu agradeço a fala do Robson, de Abreu Parreiras, e passo agora a palavra para o Silas Fagundes de Carvalho, superintendente de finanças. Boa tarde a todas e a todos. A questão do preço, primeiro, o que determina o preço é como esse produto chega no setor de compras, então, como é especificado. Então, não é meramente nesse caso a compra de um equipamento por si só. O que se soma a esse produto também é essa entrega ponto a ponto, é essa manutenção que a empresa é obrigada a fazer durante o prazo de contrato e também a questão do preço é estabelecida por meio de uma pesquisa mercadológica levando em consideração tudo isso. Então, seguindo o que estabelece a lei do pregão, essa pesquisa foi feita, seguindo os preços de mercado, inclusive, houve uma negociação muito intensa porque os preços que as empresas ofertaram foi muito superior a esse, inclusive, considerando essas especificidades do contrato de entrega ponto a ponto e de manutenção. Lembrando que a gente está falando aqui de duas mil escolas, aproximadamente, que estão em diversas regiões do Estado, em zona rural, em escolas indígenas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora da precificação. E aí, o preço que foi ofertado está abaixo do que foi pesquisado, do que foi feito na pesquisa mercadológica. Então, é lógico que quando você faz uma compra numa loja, onde você vai lá, compra, paga, e aí se der manutenção, você que fica encarregado de fazer essa, de levar num credenciado para fazer essa manutenção, nós tiramos isso da escola, porque o diretor da escola já tem uma série de atribuições. Então, nós queremos incluir no contrato essa facilidade para ele, justamente para que essa marca seja utilizada plenamente na hora, nos projetos pedagógicos da secretaria. Então, inclusive, a secretaria, antes de soltar o edital, realizou uma chamada, uma audiência pública para discutir o tipo de equipamento, para discutir preço, para discutir uma série de coisas e que, nesse item específico, não houve nenhum questionamento com relação com relação às empresas participantes e com relação às pessoas, à comunidade envolvida nesse processo. Então, isso é que foi muito importante. E aí, assim, hoje, a secretaria, também, quando foi colocado, e aí não foi dito, que essa câmera, também, ela tem uma outra função, que é ligar essas escolas públicas às redes sociais, que hoje isso é comum. Então, essas câmeras, elas conseguem fazer vídeo para que as escolas possam colocar em suas páginas, divulgar no seu Instagram e tal. Então, isso também foi uma das especificações que foi incluída. Essa câmera tinha que ter essa capacidade de fazer esse trabalho. Eu agradeço a fala do Silas Fagundes de Carvalho e passo as palavras para o Bruno César de Castro Machado Borges, de Diretor de Tecnologias Aplicadas à Educação. Boa tarde a todos. Agradeço a presença, a oportunidade de a gente estar colocando alguns esclarecimentos. E, para completar a fala dos colegas, é que essa câmera, ela não faz parte só quando você pensa assim, é uma compra de uma câmera. Na verdade, nós viemos trabalhando, como disse o Robson, uma padronização desde 2015 de melhoria da tecnologia nas escolas. Então, entra equipamentos tanto de computadores, notebooks, seja ele equipamentos de mídia, de áudio, vídeo, e para produção também de atendimento de cursos técnicos que estão existentes nas escolas hoje e que, porventuras, estão para serem iniciados. Então, toda a compra que é feita na Secretaria de Educação, nós pensamos num equipamento que vai atender a demanda da escola, seja ela hoje ou daqui a três, quatro anos. e também prevendo qual é aquela necessidade de cada escola. Sabemos que tem escolas que vai ter uma necessidade maior de equipamentos, seja com câmeras, com notebooks ou com computadores, e nós viemos fazendo essa padronização desde 2015. Não é assim, pensando assim, foi feita uma compra, pensado assim, vamos comprar uma câmera simplesmente. Não, é pensando nessa estrutura de atendimento de escolas polen, as escolas de ensino especial que têm cursos para a criação de material em libras. Então, essas máquinas também estão atendendo esse tipo de educação. Então, isso foi tudo pensado. E nessa questão muito bem colocada pelo Cida, a questão da diversidade do preço. Então, se você vai entregar um equipamento em Belo Horizonte, fornecedores, tem fornecedores que participaram dessa chamada pública que falaram, podemos fazer, vocês podem mudar a entrega de equipamentos para a localidade central, porque, se for para fazer a entrega nos 853 municípios, nós não vamos participar, porque nós não temos condições de arcar com o concurso. Então, tudo isso, juntado com o que foi falado, é o que entra sem essas questões da câmera fotográfica. Nós agradecemos a palavra do Bruno César de Castro Machado Borges. Então, indaga a deputada Ione, se quer fazer mais questionamentos. E aí, cada um anota e vê quem está apto para fazer a resposta. Vou falar uma coisa para vocês. Vergonhoso. Eu me sinto com vergonha, porque dobrou o preço. No momento que nós estamos com as escolas sem carteira escolar, faltando merenda. Tem criança que vai na escola por causa de uma merenda. Está faltando merenda. Quando eu vejo o Estado hoje, segundo a estimativa da M&M, deveram mais de 130 milhões para transporte escolar dos meninos e gastar 14 milhões de reais com máquinas fotográficas, olha, celular nosso, cada celular é uma máquina. Não é momento. Vocês vão me perdoar quem, né? A iniciativa, mas eu acho que tudo é momento. Esse momento nós temos que cumprir com os nossos municípios. Olha que sofrimento que os municípios estão. Cadê o dinheiro do Fundeb? Não está sendo repassado aos municípios. É só o desse da Fundeb que não está sendo repassado em relação à educação? Os municípios estão em dificuldade hoje, gente, de pagar os professores. Olha, isso é coisa séria. E nós estamos gastando 14 milhões em máquinas fotográficas. Então, eu pergunto para vocês, vocês têm a previsão? Como é que está essa questão do Fundeb? Quem que autoriza a não repassar esse dinheiro? Como é que é feito isso? Porque esse dinheiro deveria já estar caindo automaticamente, porque esse dinheiro é dos municípios. Nós não podemos aceitar isso. Isso é do povo. As nossas crianças estão prejudicadas. Eu tenho visitado escolas. Infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês, as escolas estão quebradas. Tem várias escolas com banheiros interditados. Está faltando cadeira, gente, nas escolas. escolas. A crise é séria. A crise é séria. Estou falando com vocês que eu tenho visitado escolas. Olha, o Conselho Estadual de Educação, a nossa comissão esteve em visita. Se vocês forem no Conselho Estadual de Educação, nós vamos sentir vergonha. Banheiro, o Conselho Estadual de Educação interditado, teto caindo. Se vocês forem lá no arquivo, que é arquivo da história da educação de Minas Gerais, gente, é vergonhoso. É vergonhoso o que está acontecendo. Eu gostaria de saber quem se propõe a responder sobre transporte escolar. É porque ficou uma questão, se a senhora me permite, e a deputada Ione havia colocado, sobre os colegas da Lei 100 que estavam em concurso, não é isso? A senhora me desculpe, eu não havia... Esse dado, especificamente, eu não tenho, mas a gente o consegue, e eu te comprometo aqui com a Comissão de Educação a enviar o mais breve possível, não só. Aqueles colegas que estão, deputada, já, graças a Deus, nomeadas em concurso público, como também nós temos um contingente muito, muito significativo desses colegas que entraram já com designações, pelo processo de designação, porque são colegas experientes, que têm tempo na casa, então, são atendidos. O que eu tenho, que eu acho que é expressivo, deputada, é o dado dos aposentados. Então, até agora, 2018, deputada Ione, nós tivemos 14.426 servidores ex-efetivados já aposentados. E aí, de novo, deputada Celise, nós temos que fazer um agradecimento a essa casa, porque vocês nos ajudaram com várias aprovações de medidas, permitindo que a gente pudesse fazer uma redução de danos a esses servidores. Uma delas foi exatamente permitir esse grande contingente de colegas que puderam se aposentar nesse intervalo de três anos, dá em torno de 14.426. Eu retomaria, passaria, se a senhora assim o quiser, algum detalhamento maior em relação a essa questão do gasto, Silas, como que isso, a partir de quais prioridades que isso foram dadas, e como que se ordenou isso, a Cecília também, se quiser, complementar, principalmente em relação ao próprio projeto da educação em tempo integral, para que a gente possa esclarecer da melhor forma possível. Nós agradecemos os esclarecimentos, Paulo Henrique, e passamos, então, a palavra para o Silas, para que ele faça suas considerações. A questão da redistribuição do Fundeb hoje, ela é a cargo da Secretaria da Fazenda. Inclusive, hoje, o governador assinou um decreto onde um bilhão da lei de securitização vai ser direcionada aos municípios para que seja principalmente na parte educacional. Com relação ao transporte escolar, já estava programado para esta semana a liberação da terceira e da quarta parcela, que isso é importante. Mesmo com essa dificuldade financeira que o Estado vem passando, a Secretaria está atenta. Então, lembrando que em 2018, a Secretaria conseguiu quitar todos os débitos do transporte escolar de 2017, além de distribuir 900 veículos para ajudar no transporte escolar, e, nesta semana, a gente já vai interar a terceira e a quarta parcela desse transporte. Então, mesmo na dificuldade, o Estado está tentando honrar os compromissos. E aí ficou uma questão relativa à inegibilidade do IOTIN. O IOTIN, a contratação do IOTIN, ela não aconteceu agora. Ela vem desde 2015, essa contratação, muito antes dessa crise ser instalada. E essa contratação, ela foi prevista no plano plurianual 2016, 2019, para dentro de uma política pedagógica que foi pensada. Então, isso é o que a gente vem tentando fazer dentro das possibilidades que o fluxo financeiro do Estado está permitindo à Secretaria de fazer. E essa questão das caixas escolares, isso, para a Secretaria de Educação, ela é uma prioridade. Essas questões da situação das escolas, nós temos uma... A gente está acompanhando de todas as vezes que há uma disponibilidade de recursos, esses recursos são direcionados para as escolas. Ok? Silas, com a palavra do deputado Ione. Silas, por favor, você falou que o Iotino foi contratado, não foi agora, essa inexigibilidade? Foi 2016. Bom, a licitação, a inexigibilidade foi esse ano, em maio desse ano. Sim, mas foi uma renovação de contrato. Então, teve mais ainda. 2015, 2016. Aí, para vocês verem, então, que o negócio é mais sério que a gente imagina. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto aos recursos, hoje, que nós estamos falando de transporte escolar, de Fundeb, você está falando de um bilhão que vai ser pago aos municípios, rateado entre os municípios, foi a lei que foi votada aqui na Assembleia. Mas é a dívida antiga, ainda passada. Mesmo assim, o Estado ainda vai continuar devendo aos municípios. O difícil disso tudo, está em dívida, mas não tem diálogo com os municípios. Isso é sério. Os municípios, hoje, vivem com drama. Não pode, como que dizem, eles não podem fazer uma previsão. Isso aí, olha, e esse dinheiro é deles. É da Constituição, é dos municípios, gente. Então, nós temos que respeitar esse dinheiro dos municípios. Tem que repassar para os municípios. quando a gente fala agora esse acordo histórico com a educação, foi sim, em 2015, feito esse acordo histórico com a educação, mas não foi cumprido. Os educadores merecem o nosso respeito. Eu acho que prometeu, fez, nós temos que cumprir. Agora, essa dívida hoje, dando essa paralisação, inclusive, aqui hoje, você pensa bem, 122 milhões de transporte escolar, mas já 30 milhões do mês de agosto. Então, dá 152 milhões de reais só de transporte. Você sabe, o tanto tem município. Quando você está falando aí, comprou quantos ônibus? 900. 900 ônibus. Os municípios não foram consultados. Nem se eles precisavam, gente. Os municípios não foram consultados. Você queriam esses ônibus. Por que não repassou aquele que era de direito deles? Em vez de ir lá, comprar, fazer politicais, tinha que ter repassado o dinheiro que é deles, que é de direito deles, para o município decidir lá, pagar o professor, pagar lá os profissionais da educação. Comprou, sim, 900 ônibus. Mas o município não perguntou? Tem município que recebeu três, quatro, cinco, às vezes, tem sem necessidade. Isso é sério. Nós não podemos brincar mais, não. Nós estamos brincando com a educação. A educação tem que ser respeitada, o município tem que ser respeitado. Ninguém consultou o município. Nos 900 ônibus, foram comprados, realmente, politicais, distribuídos aí, aleatoriamente, para agradar. Isso nós não podemos aceitar mais. No momento é outro. aí fala-se em crise. Eu acho que se esconde atrás de uma crise. Isso é falta de administração. Isso é falta de respeito com o dinheiro público. Sei que não é vocês, não, gente. Vocês são técnicos da casa. Meu respeito a todos vocês. Isso é o plano do governo. Quero mostrar para vocês que governo é esse que nós temos. Mineiro merece respeito. Mineiro merece dignidade. Nós não podemos aceitar isso mais, não. Foram 900 ônibus. Realmente, um 100 ficou lá, no pátio. Agora foram entregues. Isso é sem responsabilidade. Eu gostaria de falar sobre as questões aí, antes de alguém ainda deseja... Nós vamos passar a palavra para o Paulo Henrique, para que ele faça... Na verdade, é só um comentário muito breve, deputado Celise. Em relação ao acordo histórico, chamado de acordo histórico, que originou, que foi consubstanciado aqui na Lei nº 21.710, nós tivemos ganhos, deputado Ione, significativos, apesar desse quadro. Eu estou com o dado aqui, para a senhora ter uma ideia, de 2015 para cá, esse acordo, configurado lá na Lei nº 21.710, representou 46,75 de reajuste, não só para os professores, para o conjunto das carreiras da educação. Isso foi um ganho bastante significativo. Um outro dado também, fruto desse acordo, materializado de novo, eu vou dizer, desculpe a insistência, mas aqui nessa Casa pela 21.710, que permitiu voltar a carreira e, portanto, as promoções e as progressões. Nós tivemos publicados no Diário Oficial, não é estimativa nem nada, é ato concreto, ato publicado, 102 mil movimentações em carreira, entre promoções e progressões. Eu vou dizer para a senhora, como professor que sou, está ideal? Eu acredito que não. Agora, a gente também, eu acho que houve avanço significativo. E eu vou dizer, de forma mais perene, deputado Ione, essa questão das nomeações, a senhora imagina, nós, em final de 2014, em dezembro de 2014, nós tínhamos 27,3% de efetivos do Estado. Então, a senhora imagina uma máquina de 200 mil servidores, dentre os quais apenas 27% eram efetivos. Como que nós podemos falar em políticas públicas a longo prazo de educação, sendo que, a cada ano, mais de 70% das equipes escolares se alteravam. Hoje, em que pese todas as dificuldades, vou dizer, mas foi feito um esforço monumental nesse sentido. 56 mil nomeações é algo, tem muitos estados da federação, Cecília, que não tem esse contingente de servidores. desses 56 mil, deputada, a taxa de fixação, ou seja, daqueles que efetivamente entraram em posse e exercício, é 71%, é boa. Agora, nós acreditamos que, com o concurso 2017, que está mais recente, a taxa de permanência vai ser ainda melhor. Para a senhora ter uma ideia, respondendo ainda, a senhora, sobre a questão da Lei 100, a tecnologia nos facilita isso, não é, deputada? Eu recebi aqui já uma informação, só no concurso de 2017, aprovados, já temos 3.057 e a Lei 100. Muitos deles estão sendo nomeados, e eu comprometo, inclusive, a enviar esses dados, eu acho que é muito importante que essa casa o tenha. Então, assim, dizer que há problemas, há, não estamos negando isso, mas, pelo menos, sobre esse ponto de vista, eu acho também que houve avanços significativos. Obrigado. Paulo, eu concordo com você, nós tivemos avanços, sim, eu não nego isso, não, só que eu acho que a educação, nós estamos devendo muito, não estou querendo falar com você que é só esse governo, não, é Minas, é o governo de Minas quando eu falo há anos e anos. Nós estamos em débito com a educação, nós estamos devendo muito a esses educadores. Minha mãe faleceu em novembro, era uma educadora, deu mais de 60 anos pela educação, uma mulher que lutou, que eu falo com você, que ela sonhou, lutou, trabalhou junto com a Helena Tipoff, foi presidente da Fundação Helena Tipoff, foi, trabalhou no Instituto de Educação, deu aula na FUMEC, mas eu acho que nós estamos devendo é muito, nós estamos, assim, é com anos e anos, eu não quero falar que é só nesse, não, são vários governos mesmo que têm passado e ficaram devendo a educação. Você vê hoje a situação do Instituto de Educação, gente, que olha para vocês verem, e hoje a situação que está em Instituto de Educação, nós não podemos deixar, isso é a nossa história, a história de vida de Minas Gerais, se nós não dermos um olhar diferenciado para a educação, como é que nós vamos mudar algo? Como é que nós vamos construir uma Minas mesmo, uma Minas mais humana, uma Minas melhor? Então, isso é coisa séria, eu falo, a educação tem que ser mesmo uma prioridade. Acho que ainda, nós ainda temos uma caminhada muito grande ainda. Eu gostaria de dizer que realmente a educação é prioridade, a gente luta por isso, mas nós reconhecemos os avanços também. E eu gostaria, Paulo, se você pudesse, nos mostrar, sim, o que nós ganhamos com aposentadorias e nomeações, uma comparada com a outra, e também inúmeros, progressões e promoções, para a gente ter uma ideia do que houve de melhoria, de avanço nesse sentido. E também, a questão do subsídio que foi substituído pelo piso em conformidade, as questões de carreira, o que a gente teve que já está sendo aplicado. Porque a gente sempre fica nessa dúvida, por exemplo, o que foi feito aqui, o que está sendo aplicado e o que não está sendo aplicado. Então, acho importante a gente ter uma ideia do que está sendo, do que são os números reais. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Deputada Ione, nós temos uma coisa em comum, minha mãe também, orgulhosamente, foi professora a vida inteira. e, se me permita, eu tenho muito orgulho de ser professor efetivo na escola que ela passou a vida inteira dando aula. De novo, agradecer a tecnologia. Nós já temos os dados dos colegas Ex-Lei 100, que foram nomeados no concurso de 2014. Nós temos, daquele contingente, 5.193 servidores que agora já são efetivos no sistema, sendo que desses, 265 especialistas de educação e quase 5.000 professores, 4.898 professores e 30 assistentes técnicos de educação básica. Bom, tentando ser bem objetivo para responder a senhora, então, acho que o primeiro dado muito significativo, deputada, é esse. Quer dizer, em dezembro de 2014, nós tínhamos 64 mil servidores efetivos na educação. Dava do contingente total dos servidores da educação 27,45. Não chegava a 30%. Certo? Hoje, nós temos 86.889, isso são dados de julho de 2018. Foi a última folha que foi rodada de onde nós extraímos esses dados. Então, hoje, nós temos 86.889 servidores efetivos, fazendo um percentual de 38%. Esse percentual, deputado Celise, só não é maior, o que dificulta subir esse percentual um pouco é que nós temos um contingente muito grande do que nós chamamos dos colegas ASBs, que, na sua imensa maioria, nós temos 38 auxiliar de serviço nas escolas. É a maior categoria depois dos professores. Então, nós temos 38 mil. E esse, a imensa maioria, quase a totalidade, é de designado. Então, acaba que joga o nosso índice um pouco para baixo. Bom, eu acho que um outro dado significativo, porque a gente poderia perguntar assim, mas o que que essas nomeações, elas impactam no sistema? Um dos impactos importantes, eu creio, deputado Ione, para a senhora ter uma ideia, em 2014, 23% dos nossos professores, eles eram o que nós chamamos de autorizados. Para quem que não é do sistema, autorizado é aquele colega que dá aula sem a devida licenciatura naquela área. Então, às vezes, é um colega de matemática que dá aula de física, ou seja, ele não tem a formação devida para exercer aquele. Então, como, às vezes, por dificuldades, 23% em 2014 dos professores eram dessa categoria de autorizados. Hoje, esse número caiu para 11%, quer dizer, é uma redução de mais de 50%, sendo que desses 11%, Cecília, a maioria são da sua turma, do tempo integral, que, às vezes, contratam pessoas que efetivamente não são professores, são de oficinas, ou então de curso técnico, o deputado Celise, que também, às vezes, não tem a formação e licenciatura. Então, isso aqui é um ganho real, a diminuição no estado de servidores autorizados. Bom, quanto às nomeações, a senhora pediu para que fosse mais claro, de 2015 até hoje, são 56 mil nomeações. Para ser preciso, 56.110. O subsecretário da equipe que eu trabalho, ele faz um raciocínio que eu acho interessante de nós pensarmos. Se nós dividirmos, se nós pegarmos apenas os dias letivos, são 200 dias letivos por ano. então, agora, nós estamos completando algo em torno de 700 dias letivos de 2015 para cá. Nesse período, a cada dia, se nós pegarmos esse número, 56.110, a cada dia, 80 novos servidores ingressaram na educação, ingressaram pela porta da frente, pelo concurso público. Gente, é um dado, assim, é uma pena, eu diria para a senhora, aí de coração, como educador que sou, é uma pena que esse cenário, às vezes, cria alguma, não nos deixe valorizar na medida da sua importância um dado como esse. Eu fico sentido por isso. Então, desculpe, de novo, aquele dado da evolução na carreira, o que eu estou chamando de evolução na carreira. Nossa carreira é notória aqui para as senhoras, mas talvez o público não o domine. Nós temos dois níveis, a gente avança na carreira de educadores por dois caminhos. O caminho do tempo, que nós chamamos de progressão, a cada dois anos com os pré-requisitos o colega avança, ou então pelas promoções, que é pela escolaridade. não é? Então, do período de 2015 para cá, entre promoções e progressões, ou seja, a melhoria, o avanço na carreira dos servidores, de atos publicados no diário, não é estimativa, não, é atos publicados. Nós tivemos 102.266 atos de movimentação na carreira. Usando aquele mesmo raciocínio dos dias letivos, dá 146 atos por dia letivo, não é? Por dia letivo. É como se, a cada dia, eu chegasse na sala dos professores, abrisse o diário oficial e visse lá 146 atos publicados de movimentação de carreira dos servidores. E, finalmente, eu acho que também esse dado de 41 mil publicações de aposentadoria nesse curto espaço de três anos. É isso que eu teria mais a chamar. E eu acho que tudo isso culmina também, pessoal, duas coisas, eu acho. E aí eu encerro, de fato, e peço já desculpa por delongar. O piso salarial que a senhora se referiu, que era a questão do subsídio. O que era o subsídio? A grosso modo, juntaram todas as verbas que compunham o salário do professor, fizeram um pacote e falaram, isso aqui é a sua remuneração. E isso era o conjunto da remuneração do professor. Nós mudamos essa lógica. Nós voltamos com a lógica do piso sobre o qual incide outras verbas, muitas também criadas e homologadas por essa casa. O adverb, por exemplo, as promoções e progressões que eu estou dizendo. Pois bem, o piso, esse valor que eu estou dizendo lá que é o valor inicial, em 2014, ele era R$ 1.455. Ele estava contemplado na primeira parcela, se fosse nesse raciocínio. Hoje, está ideal, não está, mas ele é R$ 2.135. É esses os 46,75, deputado, que nós falamos que tiveram. E isso não é estimativa nem média, é valor real, é no contra-cheque. está ideal? Eu acho que não, eu não me sinto contemplado, eu sou professor de história da rede estadual, eu acho que ninguém se sente contemplado ainda com o salário de R$ 2.155. Agora, que houve uma valorização e mais, uma valorização, e aí a senhora tem toda a razão de estar discutindo e chamar essa discussão, num quadro fiscal extremamente adverso, não é? porque se fosse num quadro fiscal, você pode dizer, mas é compreensível. Eu acho, houve um esforço, pelo menos na área que eu estou mais afeto a ela, que é recurso humano, deputado, houve um esforço real de valorização desse servidor, sabe? Em grande medida, de novo, eu falo para a senhora, contando com a solidariedade dessa casa. E aí, nesse sentido, até agradeço de novo esse esforço que vocês fizeram de nos permitir esse avanço. Obrigado. Obrigado. A presidência indaga os convidados se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações finais. com a palavra Cília para as suas considerações finais. Eu queria voltar à pergunta da deputada Ione, quando ela fala assim, você acredita que houve melhoria na qualidade da educação? Você nos fez essa pergunta e eu acho que essa bancada aqui, significativamente vai responder sim. Sim, diante dos fatos que o Paulo acaba de trazer, porque valorizar o professor é sim garantir a qualidade da educação, é um dos passos, nós temos uma dívida enorme como a educação e eu concordo que vem de longos anos, mas a gente valorizou esse profissional, criou identidade, trouxe esse profissional para dentro da escola, daquele território e ali se faz. Mas também a gente tem que trazer outros números que mostram sim o indicativo e a melhoria da qualidade da educação, porque estamos fazendo uma educação hoje, deputada, para todos, com todos. Nós reabrimos mais de 1.795 turmas no ensino médio noturno e isso trouxe para as salas de aula de Minas Gerais estudantes que foram, que antes trabalhadores, não podiam estudar porque a necessidade de matrícula deles para se matricular em uma escola era apresentar uma carteira de trabalho assinada e isso não acontecia porque a maior parte deles estava em um trabalho informal. ao reabrirmos o noturno, quando nós chegamos em 2015, havia 160 mil jovens na idade de 15 a 17 anos fora da escola. Nós trouxemos 75 mil jovens já no primeiro ano com a nossa campanha Vem Virar Educação. E aí, quando a gente pensa na qualidade da educação, uma educação que a gente traz todo mundo, ela cresce todo mundo, todo mundo junto. Então, nesse sentido, a gente teve uma melhoria significativa porque nós fizemos uma política inclusiva. naquele momento, nós tínhamos zero escolas estaduais ofertando educação profissional porque a política de educação profissional normalmente eram programas que se pagavam instituições privadas para ofertar a educação profissional. De 2015 para cá, nós constituímos uma rede de educação profissional e essa rede tem hoje 44 cursos diferentes, está estabelecida nas 47 regionais de ensino e atende a 44 mil 1.600 estudantes ou que estão no ensino médio e fazem na modalidade concomitante, quer dizer, em conjunto com o ensino médio, isso aumenta a nossa permanência na escola, isso agrega o não abandono à escola e isso sim é ampliar a qualidade da educação. Ou que já fizeram o ensino médio e voltaram às nossas escolas para poder fazer um outro curso, um curso técnico. Nesse momento, a gente tem, então, uma rede de educação profissional que se estabiliza e isso é uma mensuração, um indicativo poderoso da qualidade da educação que nós estamos propondo. E, sobretudo, nós não tínhamos nenhuma, zero escolas que ofertavam educação integral no ensino médio. Hoje, Minas Gerais tem 42 regionais espalhados por todo o Estado, 79 escolas atendendo a mais de 13 mil estudantes no programa Ensino Médio Integral Integrado com 45 horas aulas semanais, 9 horas aulas diárias, com o professor efetivo que está lá dentro da sala de aula e ampliando as possibilidades de aprendizagem e experiências desses estudantes. Então, essa gestão fez um esforço, está fazendo um esforço significativo para implantar uma educação cada vez mais plena e mais eficaz dentro das nossas escolas. E aí, como coordenadora da política de educação integral integrada, nós estamos fazendo esse esforço com recursos do Estado, porque, nesse momento, o Ministério da Educação não repassou para 1.226 escolas os recursos que ele deveria ter repassado. Nós temos 1.226 escolas habilitadas ao programa Novo Mais Educação e que, por indisponibilidade orçamentária do governo federal, não nos repassou os recursos. Nesse momento, nós efetuamos a educação integral integrada no nosso Estado para 2.248 escolas com recursos do Tesouro Estadual. Isso é, sim, um investimento. E aí, eu deixo mais uma observação. As compras que viemos discutir aqui hoje das máquinas fotográficas no momento de crise no valor de mais de 14 milhões, elas estão previstas num plano, num planejamento aprovado por essa casa e que passou por essa casa no nosso PPAG, na lei de disponibilidade orçamentária, e nós não podemos confundir compras, manutenção e custeio com bens de capital. Nesse momento, nós temos duas coisas a considerar. Bens permanentes devem ser comprados, sim, porque nós não vamos chegar às escolas estaduais com qualidade, uma oferta de educação com qualidade, se nós também tivermos escolas cada vez menos equipadas. Então, eu queria deixar a minha contribuição e peço a contribuição dos colegas, se quiserem, mas esse é um processo e eu acho que a gente tem muito a caminhar, somos 3.653 escolas, temos que avançar na nossa política de educação integral, na nossa política de educação profissional, num debate pleno e grandioso sobre que caminhos teremos no ensino médio, no momento de reforma do ensino médio, e, para isso, nós estamos aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer a minha participação, dizendo que esse debate, o diálogo aberto com muito trabalho é o que a gente veio fazer. Então, muito obrigada. Nós agradecemos a sua fala, viu, Cecília, para nós também é muito importante o debate. Eu indago aos outros convidados que também desejam fazer uso da palavra para considerações finais. Eu gostaria de fazer uma... Passa a palavra para o Bruno para as suas considerações finais. Gostaria de fazer uma consideração no sentido de que, geralmente, gastos com tecnologia, as pessoas falam assim, seja em qualquer área, em qualquer empresa, seja pequena empresa, média empresa, particular instituições públicas, eles entendem a tecnologia como gasto, a tecnologia é investimento. Um exemplo claro que nós podemos trazer aqui de melhoria que estamos fazendo nas escolas, que é, a gente poderia falar, anteriormente, as escolas gastavam R$ 19 milhões com conectividade. Hoje, nós reduzimos isso para mais ou menos R$ 10 a R$ 11 milhões por ano, onde nós melhoramos o serviço com capacitações dos diretores, onde eles podem contratar melhor a internet com o mesmo recurso, sem aumentar um centavo no recurso liberado para a escola. Simplesmente fazendo a gestão do recurso que já havia sido existente, onde que era se liberado desenfreadamente porque falava assim, vamos melhorar a internet da escola, então injeta mais dinheiro. Não é verdade. Você melhora a capacitação do diretor, onde ele vai fazer uma pesquisa melhor de mercado, onde que ele vai verificar qual link melhor de internet eu posso fazer esse tipo de contratação com o recurso que eu tenho, não simplesmente injetar um dinheiro. Então, essa gestão é feita e essas eram as considerações também que eu gostaria de colocar. Eu agradeço, Bruno, pelas suas considerações. Indago se mais alguém gostaria de falar. Com a palavra, o Silas. A questão dessa crise financeira que está instalada, não é só em Minas, como já tem, o próprio governador tem dito, de certa forma está forçando também a secretaria a melhorar o seu gasto. Isso que o Bruno falou, não é só com a área da tecnologia, é na questão do consumo. E aí eu vou, é ideal? Não é o ideal, mas, no momento que nós estamos passando financeiramente, a gente está fazendo o melhor possível dentro daquilo que a gente tem. Lógico que a gente tem essa dívida que nós temos que pagar, mas nós vamos, aos poucos, a gente está melhorando, principalmente, a questão do acompanhamento, a questão da aplicação desses recursos. Então, a gente passou a cobrar mais e a cobrança correta desses recursos que são transferidos. Então, a gente está evoluindo nesse caminho também. Eu agradeço o Silas e passo a palavra para o Paulo Henrique. Deputada, é só para dizer que o professor Davi pediu para que os dados da Lei 100 que ele me encaminhou e são do início do ano, ele vai atualizar e vai encaminhar para essa comissão, pediu para agradecer, é isso, e saudá-las, inclusive. Nós agradecemos e esses dados serão de muita valia para que a gente possa ter certeza da situação. Eu passo a indaga do deputado Ione, se deseja fazer a palavra para suas considerações finais, com a palavra do deputado Ione Pinheiro. agradeço ao secretário de Educação, agradeço a ele por vocês estarem aqui presentes, mas, infelizmente, nós ainda não vamos ter uma educação de qualidade quando nós ainda parcelamos salário, quando nós atrasamos salários, quando nós estamos vendo hoje faltando material escolar, quando nós estamos faltando carteira escolar dentro das escolas, faltando merenda nas escolas, nós não vamos ter uma educação de qualidade. Então, acho que esse governo ainda encontra descompromissado com a educação, uma vez que ele não tem repassado o seu dinheiro, o dinheiro dos municípios para eles, porque é dinheiro do município, esse dinheiro, gente, pertence ao povo mineiro. Então, acho que nós ainda temos que dar um outro olhar, um outro olhar diferenciado para a educação e um outro olhar compromissado com os municípios. Vocês pensam bem hoje, os municípios hoje estão aí paralisando, mas eles não sabem que dia vai sair mesmo esse dinheiro, desse levantamento da dívida, dessa securitização. Qual o dia que vai ser isso? O trabalhador trabalha 30 dias, ele quer receber o seu salário. Você imagina, parcelando em três vezes e ainda atrasando essa parcela. Isso é questão de respeito, é questão de dignidade. Então, acho que nós ainda temos um caminhar, e um longo caminhar ainda, mas muito obrigada a vocês, que Deus abençoe. Nós agradecemos também a deputada Ione, pela sua fala. Eu quero dizer que nós estamos aqui também em busca das melhorias e de uma educação de qualidade, isso que é importante. Eu acredito que, para todos nós que aqui estamos hoje, eu também fui professora na rede estadual exatamente de história. Eu brinco muito, porque eu falo assim, eu não sei por que eu optei pela advocacia, mas acabei deixando a escola. Na realidade, nós queremos uma educação de qualidade, buscamos isso, esse é o nosso intuito, e sabemos que ainda temos muito o que caminhar. Essa caminhada é longa, para a gente alcançar números realmente significativos. Mas agradecemos também pela demonstração do que já tivemos de melhoria. e a gente quer é que melhore cada vez mais. A gente busca é isso na educação. Eu agradeço muito o secretário por mandarem vocês aqui, agradeço o professor Davi também. Quero dizer que foi de muita valia para a gente, nós precisávamos mesmo de um levantamento para que a gente pudesse avaliar toda essa situação. Vocês contribuíram muito com a comissão, nós agradecemos imensamente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.